Olá alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula 18 de conceitos básicos de informática para concursos e nessa aula nós vamos falar sobre PCI Express. Mas professor, o que é PCI Express? Acompanha comigo pessoal. PCI Express aparece na forma de slots, de encaixes da placa-mãe e nada mais é do que a interconexão de entrada e saída, uma das interconexões de entrada e saída, nesse caso com interconexão serial de altíssimo desempenho. Quer dizer, um padrão muito rápido. E qual é a finalidade do PCI Express como slots, como encaixes da placa-mãe? É justamente utilizado para conexão de placas de expansão nos computadores. Então quando a gente imagina a função do PCI Express é formar slots, encaixes na placa-mãe para interconexão de entrada e saída serial, para conexão de placas de expansão ao computador. Olha só, estou mostrando para vocês aqui uma placa-mãe e ali eu estou destacando o slot PCI Express. Quer dizer, o encaixe PCI Express dessa placa-mãe, que é onde eu vou conectar outras placas de expansão, como por exemplo uma placa de vídeo que eu mostro agora. Eu posso pegar então essa placa de vídeo e conectar em um slot PCI Express dessa placa-mãe, certo? Agora, surgem outras dúvidas. Será que o PCI Express tem a possibilidade de utilizar somente para placas de vídeo ou ele permite uma variedade de placas de expansão? A resposta é uma variedade de placas de expansão, não somente para a placa de vídeo. A gente pode usar o PCI Express desde que a indústria forneça dispositivos para conexão naquele padrão. Vamos imaginar, aqui eu mostro sim uma placa de vídeo para conectar no padrão PCI Express, uma placa de vídeo PCI Express de altíssimo desempenho, que apresenta uma grande qualidade. Aqui eu já mostro uma placa de som, que é para conectar também em slots PCI Express da placa-mãe. Então, percebe que não é só para a placa de vídeo. Aqui eu também mostro uma placa de som. Agora eu mostro um SSD, pasmem, embora o normal hoje em dia conectar SSDs ao padrão SATA ou quando é um SSD externo ao padrão USB, sim, nós temos dispositivos SSD para conectar em placas de expansão do padrão PCI Express, como por exemplo, esse SSD da Intel. O Intel Solid State Drive é uma unidade de estado sólido que substitui, inclusive, discos rígidos nos computadores e que esse caso aqui é um exemplo que vem na forma de uma placa para conectar em slots PCI Express da placa-mãe. E por que que SSD é muito interessante conectar através do padrão PCI Express? Porque aí a transferência de dados fica extremamente rápida, já que o PCI Express é um padrão de conexão de altíssimo desempenho. SSD já deixa o computador muito rápido, mas se eu tiver um SSD com padrão PCI Express, quer dizer que a conexão para os dados na unidade de armazenamento, nesse caso no SSD, vai ser extremamente rápida. Bem, aqui eu mostro uma placa de rede do padrão PCI Express. Percebe, pessoal? Quando a gente fala do PCI Express, vou voltar ali, tem placa de vídeo, tem placa de som, tem SSD, tem placa de rede. Quer dizer, tem uma diversidade de placas que eu posso conectar nesse padrão. Outra pergunta que fica aqui no ar e é muito importante saber, porque quando a gente visualiza uma placa-mãe, aparecem diferentes tipos de slots PCI Express. Tem alguns que têm tamanho menor, alguns outros que têm tamanho maior, alguns que têm tamanho intermediário. Isso depende de cada placa-mãe. Isso porque o PCI Express suporta para várias larguras, ele dá suporte para várias larguras de interconexão através de vias que podem ser configuradas no padrão 1, 2, 4, 8, 12, 16 e até 32 faixas de conexão desde que sejam agregadas. Quer dizer, agregar mais de uma faixa, formando aí a possibilidade de ter até 32 faixas de conexão agregadas. Agora, é claro, eu tenho que mostrar isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns exemplos de conectores PCI Express que aparecem muito comumente na placa-mãe de um computador, como o chamado X1 ou X1, como muita gente diz, o X4 ou o X4, o X8, o X16. Percebe? Dependendo da tua placa-mãe, podem aparecer, então, diferentes tipos de conectores de slots PCI Express. Uma outra coisa importante quando a gente pensa nisso. Aqui eu mostro uma placa-mãe para vocês que eu tenho um slot PCI Express em um tamanho, um outro slot PCI Express menor, um outro slot PCI Express intermediário, como eu mostrei ali naquele esqueminha que podem aparecer diferentes tipos de slots PCI Express na placa-mãe, dependendo do modelo. Mas a pergunta mais pertinente aqui é por que existe isso e se existiram ao longo desses anos variações no padrão PCI Express que deixaram ele mais rápido. E a resposta é sim. Observa, se eu pegar aqui o PCI Express 1, o tradicional 1, ele chegava no máximo a 8 GB por segundo de transferência de dados. Se eu pegar o PCI Express 2, chega a 16 GB por segundo. E percebe, nesse caso, eu não estou falando sobre o 1 de conector tamanho ou 2 de conector. Eu estou falando aqui, imaginando que eu tenho conectores do tamanho 16, que é o tamanho grande tradicional, quando não está agrupado, o 16. E aí, quer dizer que quando é o padrão 1, do padrão PCI Express 1, ele tinha capacidade no máximo de 8 GB por segundo. O 2 passou a ter 16 GB por segundo. O padrão PCI Express 3 passou a ter 32 GB por segundo. O padrão PCI Express 4 passou a ter 64 GB por segundo. E atualmente, a organização responsável pelo padrão PCI, porque tem uma organização responsável, que é um organismo internacional, que dita as normas e o padrão para o PCI, eles declararam que formaram agora o chamado PCI Express 5. Foi lançado agora, em 2019, as primeiras orientações para o PCI Express 5. E o PCI Express 5 chega a 128 GB por segundo. Então, percebe que o PCI Express não para de evoluir com o passar do tempo para atender mais e mais demandas de velocidade nas transmissões de dados para as placas de expansão. Bem, outra coisa importante é que, quando a gente pensa em placa-mãe mais antiga, é muito comum a gente encontrar numa placa-mãe mais antiga diversos slots. Se eu pegar uma placa-mãe muito antiga, tinha os slots ISA, que era usado muito para conectar placas de expansão. Depois, começou a aparecer os slots PCI tradicional, não PCI Express, PCI, que acabou substituindo o antigo ISA para conectar essas placas de expansão. Até um ponto que chegou a um padrão chamado AGP, que era específico para placas de vídeo. E o interessante é que, quando o PCI Express chegou, ele naturalmente começou a substituir tanto os antigos conectores, os slots PCI, como também os AGP. Então, o PCI Express substituiu os slots PCI, porque tinha um chamado PCI antes do PCI Express, e o PCI Express veio substituir esse PCI antigo, e também acabou substituindo naturalmente os slots AGP. Por um determinado tempo, a gente comprava um ou outro tipo de placa-mãe, e era muito comum a placa-mãe vir com slots PCI, AGP e PCI Express. Aí, depois, começou a desaparecer o AGP, foi desaparecendo. Hoje em dia, desaparecendo também o PCI, e basicamente os slots para conexão de placas de expansão permaneceram ali com o PCI Express, com as suas evoluções, como eu disse, PCI Express 1, 2, 3, 4, e agora também o PCI Express 5, que é muito rápido. Bem, então ele foi substituto para antigos padrões, como ISA, PCI, AGP, todos esses padrões são slots antigos que hoje desapareceram de uma placa-mãe mais moderna. Aqui eu mostro uma placa-mãe bem antiga, pessoal, só para vocês observarem. Nessa placa-mãe bem antiga, aqui eu tenho um slot PCI antigo, esse aqui não é PCI Express, esse é um slot PCI antigo, e aqui um slot AGP também antigo. Então esse era o padrão normal que a gente tinha em placa-mãe bem antiga. Tinha slots PCI, tinha slots AGP. Com o passar do tempo, as placas-mães foram substituindo os antigos PCI e AGP pelo atual PCI Express que eu já mostrei anteriormente para vocês. Então vamos lá resolver questões de provas sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura aí desta questão que diz assim, qual é a função de um slot PCI Express em uma placa-mãe? Letra A, controle dos LEDs informativos. Letra B, leitura de dados do disco rígido. Letra C, fornecimento de energia. Letra D, permitir acoplar um componente. Letra E, envio de comandos ao processador. Bem, sem dúvida nenhuma, acabamos de estudar, a PCI Express então serve para acoplar um componente, que pode ser uma placa de vídeo, esse componente pode ser uma placa de som, uma placa de rede, até placas de dispositivos de armazenamento como SSD, já temos também no padrão PCI Express. Portanto, permitir acoplar um componente à resposta certa D de Dinamarca. Vamos fazer mais uma questão, acompanha comigo a leitura. Essa diz assim, nos microcomputadores, o substituto imediato do barramento PCI tradicional e do barramento AGP foi letra A, Firewire. Letra B, PCI Express. Letra C, SATA. Letra D, IDE. E letra E, USB. Sem dúvida nenhuma, quando ele fala substituto imediato do barramento PCI tradicional e do barramento AGP, foi o PCI Express, como eu demonstrei para vocês. Porque antigamente a gente tinha a placa-mãe com PCI, com AGP, e aí quando começou a entrar o PCI Express, ele naturalmente foi substituindo tanto o PCI tradicional como também o próprio AGP. Firewire é um padrão de conexão para dispositivos, principalmente multimídia, que ainda existe. SATA, padrão para conexão de unidades de armazenamento, como discos rígidos, também SSDs, unidades ópticas, como CDs, DVDs, discos de Blu-ray. IDE é um padrão antigo para disco rígido, que hoje já não é mais muito utilizado. E USB, claro, um padrão para conexão de periféricos externos, dos mais variados. Então aqui a resposta, letra B de Brasil. Vamos para mais uma questão, acompanha comigo aí na tela. Acerca dos conceitos de hardware, julgue o item. O barramento PCI Express não suporta a instalação de placas aceleradoras gráficas, certo ou errado? Pessoal, PCI Express é claro que suporta, ele está dizendo que não suporta a instalação de placas aceleradoras gráficas. O que é uma placa aceleradora gráfica? É uma placa de vídeo. Uma placa de vídeo é uma placa aceleradora gráfica, porque ela vai processar dados relacionados às imagens que vão aparecer na tela. Então está errado. O PCI Express é muito utilizado para placas aceleradoras gráficas, porque ele é muito utilizado para placas de vídeo de alto desempenho. Vamos para mais questões, acompanha comigo na tela. Assinale a alternativa que contenha somente os tipos de slots de barramento. Olha só que interessante aqui, pessoal. Quando a gente fala em slots de barramento, nós não estamos falando aqui de slots de memória. É slots de barramento. Embora exista o barramento da memória, mas aqui tem uma certa confusão que eu quero tirar com vocês. Quer ver? Antes de responder, quando a gente fala de DDR13 e DDR4, que está aqui, DDR13 e DDR4 são tipos de memória RAM. Tipos de memória RAM, que é a memória principal do computador. E quando a gente vê uma placa-mãe, tem sim slots para conexão de placas de memória RAM do padrão DDR e do padrão DDR4. Tem sim, tem slots para isso lá na placa-mãe. Agora, esses slots para a memória, esses slots que eu uso para conectar pentes de memória RAM do padrão DDR, do padrão DDR3, DDR4 e assim por diante, eles, embora apareçam escrito lá na placa-mãe DDR3, DDR4, na verdade, tecnicamente, esses slots são tratados com seu padrão de conexão, que pode ser SIM, dos mais antigos, ou padrão DIN. Observa que um slot na placa-mãe que conecta memória RAM do padrão DDR e do padrão DDR4, esses slots, hoje em dia, tradicionalmente, são chamados de slots do padrão DIN. Por que DIN? Porque é o padrão de conexão da placa em si. Porque a DDR3 e DDR4 é o tipo da memória. DDR significa Double Data Rate. Double Data Rate é o tipo da memória RAM. Mas o slot para a memória DDR3 ou para a memória DDR4 na placa-mãe recebe o nome de DIN. DIN é o padrão do PENT, do módulo da placa de memória RAM, tanto DDR3 como DDR4, que eu conecto lá na placa-mãe. Por isso, aqui, uma confusão importante nessa história. Então, vamos lá. Letra A, ISA, AGP, ROM e RAM. ISA é, sim, slot para conectar placas de expansão e AGP também, embora antigos, mas são. ROM e RAM, não. ROM é a memória ROM e RAM é a memória RAM. Embora existam slots para a memória RAM lá no computador, os slots são chamados de DIN. DIN, hoje em dia, eram chamados de SIM. Alguns mais antigos e até RIN, que é um padrão. Mas, atualmente, são slots DIN em suas diferentes vias para PENTs e módulos de memória RAM. Mas, ROM e RAM em si é tipo de memória, não é o slot. Letra B, EEPROM, EEPROM, ROM e PROM. Isso são tipos de memória ROM, que é a memória EEPROM, é a memória ROM programável e apagável eletricamente. EEPROM é a memória ROM programável e apagável através de luz ultravioleta, se dá o apagamento. ROM é só o termo genérico para a memória somente de leitura. EEPROM é a memória ROM programável. Tipos de memória, então, não são slots. Letra C, DDR3, como eu já disse, não é um tipo de slot. Embora esteja escrito, muitas vezes, na placa-mãe, DDR3 é um tipo de memória RAM, Double Data Rate, é um tipo de memória RAM dinâmica, aqui na sua versão 13, DDR4 na sua versão 4. Embora existam slots para memória RAM DDR3 ou DDR4 lá na placa-mãe, os slots especificamente e tecnicamente são chamados de slots DIN, que é do padrão mais usado para a conexão desse tipo de memória. RAM é a própria memória RAM, então, é tipo de memória, e a AGP era o único aqui que era slot de fato. Letra D, ISA é slot, embora antigo é. A AGP também era slot, embora antigo, para placas de vídeo. PCI é o PCI mais antigo, que é slot também. PCI Express também é slot, só que bem moderno, que é o que a gente está estudando, portanto, aqui, resposta, letra D de Dinamarca. A letra E, ISA. ISA é slot, embora antigo é. SRAM é memória RAM estática, não é tipo de slot, é tipo de memória RAM. PCI é um tipo de slot e DDR, como eu disse, é um tipo de memória RAM, que tem slots DIN próprios para ela lá na placa-mãe. Então, a única que apresentava somente tipos de slots de barramento, como a questão queria, é a letra D de Dinamarca, o gabarito e a resposta dessa questão. Certo, pessoal, mais questões resolvidas aqui sobre um assunto bem legal, PCI Express. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando de marcar o gostei, não esquece, coloca o like aí, é bem importante, se inscreve aqui no canal e deixem comentários, pessoal. Peço muito para vocês deixem comentários dizendo se estão gostando das aulas, se querem que a gente continue com essa série de aulas. Deixem comentários também com sugestões, eu estou lendo todos os comentários e estou vendo as sugestões e estou produzindo as próximas aulas já pensando nas sugestões dos comentários. Então, não esquece, comenta aí, é bem importante. Certo, pessoal? Grande abraço a todos, até a próxima e bons estudos!